Olá pessoal, meu nome é Matheusinha Hoje eu vou mostrar essa roupa da florzinha, essa coisinha Eu vou te mostrar meus acessórios da cor e meus acessórios da barba Esse aqui é o almofadinho da minha casa na árvore Que eu já fiz com os meus pares Eu vou fazer um vídeo de brinquedo E essa minha geladeira, ó Tem umas coisinhas no dedo Tá um pouco bagunçada Eu não gosto de arrumar minhas coisinhas daqui Aqui vai ser cozinho Esse é o carro da barba, que serve o carro da bolha E aqui ó, tá quebrado, entendeu? Essa coisinha aqui, aí eles podem tocar o pé Mas meu dedo não alcança Então, o que mais? Asas aqui Aqui vai ficar ele Aqui é uma cadeira Essa aqui é minha mesa da Polly Olha, essa aqui é outra cadeira Esse vídeo é diferente Como eu estou fazendo Estou fazendo o trabalho do meu pai Esse é o outro Esse é o outro Se você quiser fazer outro vídeo É só fazer um combinado com o seu pai Porque olha, esse aqui é uma coisa Aqui é a Polly Cadê o fogão? Aqui ó, aqui esse é o fogão, ó Aqui é o forno E aqui é o fogão, tá vendo? Aqui não Vai ficar do lado da geladeira Porque é mais fácil Isso é uma mesinha, ó Essa mesinha vai ficar aqui Essa é a minha Polly Cabelinho Essa é a minha outra, ó Tá de cabelo preso Cabelinho 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 Esse é um gatinho, ó Piau Ela vai ficar aqui Eu vou te mostrar a minha bebê Aqui Aqui ó Assim ó Assim ó Aqui fica o carro Aqui fica o quarto E aqui ó Aí Ai não É a minha câmera porco Câmera porco, ó Que acontece Olha Gostou? Esse é meu desenho Que eu gosto de assistir Papai, quando coloca eu? Gostou desse desenho? Esse aqui é uma sacolinha, ó Não tem você Não tem você Pera ai Tem esse Tem esse O Mario, ó Tá vendo? A gafetinha não abre Porque ele é beleza Ó Aqui tá sempre perto essa coisinha aqui, ela tem um gato e um cachorrinho, ó, entendeu? peraí que eu vou pegar os...